Ritual 1 A vida segundo os elementos do hip hop A vida é um ritual E a vida segue com as mudanças da lua Hip hop místico, ritualístico Um mantras africano 100% rústico Para que o universo nos ouça E a grande indústria não distorça Zafrica, nossa música tem força Zafricanos, sempre com novos planos Hamilianos lutamos e pensamos De onde viemos e para onde vamos Sou fruto desta terra onde sempre morei A lei de Deus é a lei Sem imposto do rei, sem dízimo do frei Periafricanos que lutam e não perdem a fé Neste salve-se quem puder Tá tudo aí pra quem quer Mandamentos o luz Movimentos africar Se movimentar pra se alimentar Assim temos que lutar É o tambor, é o ritual É vigília, é partilha É fé, é crença É purificação pra família Ancestral da mata Resistindo ao mundo alienista Resistindo ao mundo alienista Na selva periférica Quem é o terrorista? Atenção Disciplina na missão Não é filme de ficção Irmão não enlouqueça Irmão, ficção Hip-hop vive, revive Hip-hop revira a volta Sem professar O professor está de volta Atento a todo instante Conforme a mente expande Hip-hop combatente Porque o rap é grande A vida segundo os elementos Do hip-hop é o Zoom Záfrica, Brasil Zzzz de Zulu Ritual 1 Salve Zoom Bi Música Música Obrigado.